Vocês sabem que desistir é fácil. Por que não desistir? Aí, aí é que o bicho pega. E você tem que ter dentro do seu coração aquela mensagem interna sua sobre a sua vontade de nunca desistir. A sua vontade de chegar aonde você vai chegar. A sua vontade de lutar como guerreiro e guerreira que vocês são. No momento que você desistir da sua... Obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer a vocês. Chegamos a 4 mil inscritos, né? 4 mil, 4 mil. E eu só tenho a agradecer. Hoje eu não vou estar aqui de flogueiro. Joga pra lá nem de jogando, nem fazendo outro vídeo imitando. Hoje eu vou estar aqui de... Meu nome é Paulo Henrique. Pra quem quer saber aí, eu tenho 20 anos. Sou de Minas Gerais. Então é isso aí, galera. Eu não estudo mais. Eu só trabalho. E eu vim aqui só agradecer. E o nosso canal aí, então, chegou os 4K, né? Estou muito feliz. Obrigado mesmo. E o povo sempre desacreditava de mim. Eu vou falar a verdade aqui. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a 4 mil inscritos aí, hein? Vocês me apoiaram muito. Muita gente manda mensagem aí. Muita gente divulgando o canal. E tudo começou com uma brincadeira, né? Eu comecei o meu canal lá... Bem lá embaixo. Nem dava valor. Aí eu fiz essa plaga aqui. Pra quem conhece meu canal, lembra? Meu canal era Paulo Vlogs. Porque todo mundo aqui me chama de Zoip. Apelido mesmo pegou. Mas antigamente eu era Paulo Vlogs. E isso aqui começou como uma brincadeira. Eu fiz essa plaga aqui de 20 inscritos. Quem viu meus vídeos de antigo aí sabe. Aí depois que eu fiz um vídeo aí que foi imitando o caminhão, a turma começou a gostar. Eu sempre gostei de caminhão, desde pequeno. Eu sempre tive muito carinho de caminhão. Meus brinquedos quase tudo era de caminhão. E eu pretendo seguir na profissão de caminhoneiro, se Deus quiser. Essa placa aí foi de 20 inscritos. E hoje somos 4 mil pessoas seguindo. Então é isso, galera. Essa placa aqui é pra mostrar que agora não é brincadeira. Eu tô mostrando o que eu realmente gosto, que é caminhão. E eu vim cá pra falar pra vocês que você que quer seguir pra frente. Não desista. Não deixe ninguém abalar você. Todo mundo falou que eu não ia conseguir. A turma falou que eu não ia passar de 100 inscritos. Ficar me zoando. Aí eu falei, não. Eu vou mostrar que realmente eu gosto, que é caminhão. Então tá aí. Isso aqui. Vou até arredar aqui. Isso aqui. Tudo que eu tenho aqui. Que nós montou. Tudo. Esse setup. EG27. É graças a vocês e que me motivou. Eu trabalhei duro pra comprar isso aqui, viu galera. A galera acha que eu tô ostentando, mas não é. Isso aqui tudo é pra fazer vídeo pra vocês. Eu tive que trabalhar suado, dividido em dois parcelos aí pra montar isso aqui. Porque eu gosto de trazer qualidade, diversão, alegre a você e de casa. E a turma conhece que isso aqui foi vocês que me deram. Não foi eu conseguir, não. Vocês que me motivaram. E também a gente agora tá com a câmera nova, né. Que é mais de vocês do que a minha. Porque foi vocês que me motivaram a comprar. Aí tá ela, né. Eu fiz um vídeo dela aí. Então tudo isso aqui, ó. Essa câmera. Esse PC. Esse tripe aí que eu tô usando. Esse celular que eu tô gravando é tudo. Por conta de vocês. Porque eu trabalhei duro. Vocês me motivaram a trazer isso aqui pra vocês. E é isso aí. E fica aí, né. Então nosso especial de 4K. Eu montei só uma montagem mesmo. Espero que gostem. E você que tem amigos aí. Conhece alguém. Compartilha meus vídeos aí com eles. Vão bater 5 mil inscritos. Vê se não é. Bate aí até no final do ano. Que eu vou tá trazendo mais novidades pro canal todos os dias. E obrigado. Vocês são uma motivação. Sem vocês eu não consigo levar nada adiante. Então somos mais do que amigos agora. E vocês são mais do que uns inscritos. A gente formou uma família. E aí você é obrigado. Vocês que me deram a base. Deus me deu a fé. Que eu nunca desisti. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar pra cá que tá meio escuro. Então galera é isso aí. Vocês. Eu não tenho palavras pra agradecer. E se alguém fala que você não consegue. Bata no chão. Peça a Deus que você vai conseguir um dia. Não importa o tempo que for. Mas Deus vai preparar o melhor pra você. Então aí eu fiz uma montagem aí. Espero que gostem. E sábado tem vídeo aí pra estralar já. Obrigado a todos. Que curtiram aí. E nunca perca sua fé. E sempre acredita em Deus. Porque Ele vai estar junto com vocês. Então segura aí. Especial de 4K. Zóia Vlog. Obrigado a todos vocês. Então segura. Tchau. 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 Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos É mais uma do Didi João Donistão Que ela tá, 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 marulada, tá, tá Então vai descer o bundão, ó pra não Viu que nós imbicou de um jeito diferente Gê não reflete o asfalto e faz os menores flutuar E consequentemente eu fiz um peão na sua mente Vários milhões de acessos fez você se emocionar E aquele negu em Tchun Quem gosta dessa hora é os caras do palidão, né? Que só toca a música e vê a lagem Você não falou, você não percebeu que o feio motor acionado Agora que deu, hein? Será, meu Deus? Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!